Outro grande desafio que a gente tem na área de segurança privada é a tecnologia. A tecnologia, ela veio realmente para ajudar na área de segurança privada, mas não necessariamente a ter mais emprego. Ela veio para facilitar o trabalho do segurança, das empresas, prestadoras de serviço e contratam serviço, mas não necessariamente vai ajudar a ter mais emprego. Vai tirar muito emprego. E o vigilante tem que estar preparado. Sei que a gente já falou disso outras vezes, até em uma live que eu fiz com o Pedrosa, que foi falando do desafio, o que eu escolhi para falar lá foi a tecnologia. Por quê? Eu fui na Exposec, que é a exposição de segurança privada, imaginando que eu ia ver super novidades para o vigilante, alguma coisa para ele poder trabalhar, nada disso. Só segurança eletrônica. Parecia que eu estava em uma feira de segurança eletrônica. Quer drone para lá, é rastreador. Cara, bastão de Honda, esquece. Agora o cara sabe qualquer lugar que você está ali no celular dele. Antigamente, bastão de Honda, você ficava a noite toda com bastão de Honda batendo ponto, e de vez em quando a empresa pegava o bastão, recolhia ele, olhava na tela do computador, se você estava fazendo a Honda ou não. Agora não, meu irmão. Ele quer saber onde é que você está, ele olha no celular dele, no aplicativo lá e sabe. A tecnologia está avançando muito. Junto com isso, vai diminuir muitos contratos. Então o vigilante que se preparar, ele tem que estar com o olho nisso. Cara, para onde eu vou, velho? Para onde que está indo? Para onde que está indo a segurança privada? Qual o caminho que ela está levando? Cara, está chegando drones aí. Vai lá e faz um cu de drone. Cara, todo lugar agora tem monitoramento. Câmera está em tudo quanto é lugar. Faz um cu de vídeo e monitoramento. Então são desafios que a gente tem que se preparar, cara. Tem que estar com a mente lá na frente, pensando. Então isso aí ajuda você a dar o passo certo para não ficar para trás. Beleza?